TV Artilheiro No cenário esportivo cearense Que hoje também faz parte Pra levantar essa equipe do Maranguape Que vem a campo, cruzamento Segundo é gol Que golaço, golaço, golaço De letra Joelson é o nome dele 2x0 pro Maranguape 35 minutos agora Lá vem o Maranguape com o Veraldo Passou o Berg Chegou na bola, cruzamento feito Gol É gol e é gol e é gol Gol Muita gente aqui falando do Cairo Tem outros aqui? Cruzamento feito Cabeçada Quase, quase ali mais uma vez Seria o quarto, né? 4-2, 2-2-2 3-2-2 4-5-2 Não Agora é chuteira Na bola ali Buscando o gol, né? E tem o mínimo de armação No meio campo, né? Não tem um cara que arme No meio campo ali Pelo jeito ele vai amarelar E ele marcou pênalti Pênalti foi dentro da área, né? Ele marcou pênalti Fazer aquele Aquele momento Luiz Guilherme Correu, chutou E gol Gol Jogada ali pelo lado direito Com o Cleberton Passou o Iago No cruzamento Rasteiro Zagueirão Meteu um pé na bola ali De qualquer maneira O Berg Vem pro meio Lado esquerdo aqui Buscando o Luiz Guilherme Já fez um De pênalti Bola mais atrás Veraldo Olha aí a triangulação Do Luiz Guilherme Vai fazer o segundo Maranguap E os quinta gol Gol Obrigado Letícia Levantamento feito Chegou ali o goleiro Tirando de qualquer maneira Sobra pro meio Maranguap tenta Mais uma vez com ele Joelson Tirou a zaga De qualquer maneira E aí não dá Pênalti Mais um pênalti Marcado pra equipe Do Maranguap E o pênalti do L O time hoje Pênalti marcado Pro Maranguap Ronaldinho na cobrança Pode ser o sexto Eu vou preparar A garganta pessoal Com gengibre Com água É gol Gol Chute por cima Chute por cima A bola saiu Aí eu considero um chute Mas eu vou considerar aquele lá Ainda tô ainda Pois é Vem o Maranguap Alex chutou Defendeu O goleiro Caio Caio não Maio Maico Tô trocando Até o nome TV Artilheiro O goleiro O goleiro O goleiro